O microfone estava fechado e aqui falou igual uma louca. Pode liberar. Estamos ao vivo. Olá, pessoal, educadores da rede municipal, estadual e das outras modalidades. Nós estamos aqui para transmitir a nossa segunda webinar, né, da série Educando Online. Então, é com relação a esse contexto que nós estamos passando neste momento e gostaríamos, né, de estar aí juntos, colaborando para que nossos alunos e que a nossa educação, né, esteja cada vez mais com qualidade dentro daquilo que cada educador se propôs a fazer no momento em que escolheu, né, grandemente essa profissão. E justamente hoje, no Dia Mundial da Educação, né, então é bem bacana aí a gente estar com essa webinar, né, a gente teve bastante inscritos. E é um momento aí de compartilhar ideias de a gente estar podendo ter esse olhar um pouquinho mais diferenciado nesse contexto atual. E com certeza, né, isso vai estar agregando muito aí na nossa prática pedagógica no dia a dia, após o retorno com as aulas presenciais. Então, é o momento da gente se redescobrir, da gente se reinventar, né, e com o apoio aí das nossas tecnologias que cada vez mais vem colaborando para isso. E aí, nós aqui do SESI e SENAI, né, do Sistema FIESC, estamos com essa série aí de webinar justamente para a gente poder estar juntos, né, pensando nessa qualidade da educação, pensando em como o nosso aluno vai estar estudando, vai estar aprendendo nesse método remoto, né, e voltando, e voltado, melhor dizendo, para a realidade desse nosso aluno, né, a gente sabe que o nosso aluno tem uma realidade bem específica, e essa série de webinar, ela foi focada dentro dessa realidade que nós estamos inseridos atualmente. Então, hoje o nosso tema principal é avaliação, né, então ele já é por si só um tema bem complexo, que não é fácil a gente avaliar um aluno, né, então hoje a gente está aí com os professores Valkyria e com Luiz Henrique, que justamente vão estar trazendo um pouquinho dessa questão da avaliação, né, desse tema complexo que é avaliar o aluno, e agora avaliar este aluno de forma online, né, então a gente vai trazer aí algumas ferramentas que vão poder apoiá-los, né, nesse contexto e nessa questão de avaliar este aluno, né, então eles prepararam essa webinar e essa live com bastante carinho, com esse olhar para facilitar tanto nós como educadores, né, e os alunos também que eles possam, né, estar aí sendo avaliados, e que eles possam também ter esse sentimento de pertencimento do aprendizado, né, então a avaliação, ela colabora muito com isso e ela vem de encontro no que nós conversamos, interagimos ali na semana passada com relação ao replanejamento das nossas aulas agora para esse momento online. Então, né, agradeço novamente aí a presença de todos, né, reforço ali a lista de presença, nós vamos estar colocando no chat ali para que vocês preencham, né, que posteriormente a gente vai estar emitindo certificado e encaminhando por e-mail junto com a gravação desta live, né, então ela está sendo gravada, o link de acesso no YouTube, ele permanece o mesmo, mesmo após a gravação, mas a gente também vai encaminhar esta webinar, esta live, com o download realizado via um formulário Google ali, tá, no Google Drive. Então, vocês podem acessar tanto pelo link, ou então, acessar ele já feito, o download que a gente vai estar encaminhando para vocês, junto com o material de apoio também, né, então aí, nos próximos dias, aí a gente teve também, né, a gente vai estar encaminhando para vocês esse material. Então, aproveitem, interajam ali pelo chat, né, façam as suas perguntas, e que vocês aí tenham um aprendizado, né, que possa estar colaborando esse tema da nossa live de hoje, com todos aí que estão participando. Obrigada a todos, e agora eu passo a palavra para a professora Valquíria, para ela dar continuidade aí à nossa webinar. Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo certo? Tudo tranquilo? Estão me ouvindo? Estamos, prof. Muito bem, boa tarde, bem-vindos, muito bom estar aqui com vocês, obrigada pela presença, obrigada por você escolher esse momento de estar conosco, eu espero que seja uma reflexão bem legal, uma reflexão bem interessante, uma troca de informações, vamos colocando as informações lá no chat do YouTube, e eu espero realmente que nós possamos ter uma tarde bem interessante. Eu sou a professora Valquíria Borges, falo hoje uma tarde ensolarada aqui no Vale do Itajaí, em Blumenau, Santa Catarina, quero dizer assim, bem-vindos aos meus colegas de vários estados, a gente fez um movimento bem interessante nos cenários, os professores da rede estadual, municipal, enfim, todos que estão aqui, muito, muito bem-vindos, e que seja mesmo uma tarde bem interessante. Bom, eu convido você, né, eu e o professor Luiz estaremos com vocês, depois o meu colega Luiz vai falar um pouquinho também. Eu começo aqui convidando você, a gente fala de avaliação, né, convido você agora a pensar num álbum de fotografias. Então, pensa num álbum, hoje, eu imagino, se você tem, se você é um professor que tem menos de 23 anos, talvez você nem tenha um álbum físico de fotografias, né? Então, se você é um professor, um pouquinho mais tempo você tem. A gente pensa num álbum de fotografias, e eu escutei isso essa semana, de uma educadora, falando sobre avaliação, que a avaliação, ela é um álbum, ela pode ser um álbum de fotografias, representando a sua vida, né, um álbum inteiro, ou ela pode ser uma foto, representando você. E, às vezes, a gente pode pegar a foto, que não é uma foto tão legal, que não é uma foto tão boa, mas é aquela foto. E aí? O que que isso tem a ver com avaliação? Muitas vezes, quando a gente faz uma avaliação pontual, a gente tá fazendo isso, pegando uma foto, um foco apenas, né, que é o que a gente chama de avaliação somativa. Uma foto. Será que essa uma foto vai representar todo o conhecimento que você trabalhou, o semestre, o tempo todo com o seu aluno? Não é muito mais interessante a gente considerar muito mais do que uma foto apenas? Então, com essa reflexão, a gente, eu sou muito fã da avaliação formativa, que vai trabalhar o processo, né, eu trabalho muito isso, não é que descarto a avaliação somativa, não é isso, mas é uma reflexão, né, essa foto existe, mas existe todo outro contexto, né, da vida da pessoa, daquele momento escolar, que a gente pode ampliar o nosso foco de visão, né. Então, fica aí a ideia. Bom, vou mostrar pra vocês, começando a falar um pouquinho aqui, vou mostrar aqui a minha tela pra vocês, pra gente conversar um pouquinho com algumas reflexões, tô muito feliz por esse momento, por poder compartilhar com vocês esse momento, é bem interessante, pra que nós possamos pensar e ver como é diferente, né, e outros olhares em relação ao nosso processo avaliativo. A gente vai falar de ferramentas, sim, então você fica aí ligado, porque até o final, a gente vai apresentar algumas ferramentas interessantes, só que antes a gente vai falar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre o processo avaliativo. Bom, essa sou eu e o professor Luírez, então, se você quiser me seguir nas redes sociais, meu e-mail, 2profival.gmail, eu sou conhecida como Profival, P-R-U-F-I mesmo, né, e isso foi um aluno que fez em 1900 e Guaraná de Rolha, faz muito tempo que esse Profival nasceu e foi numa situação com um aluno. Bom, gente, esse Profi com I, né, foi o lance do aluno ali e tal, foi bem interessante. Vou trazer pra vocês o roteirinho da nossa, da nosso encontro, né, então eu me propus aqui, desafiadoramente, digamos assim, a trazer pra você quatro reflexões, né, então assim, ó, por que avaliar é tão importante? Quem, né, mais fala sobre avaliação? Então nós vamos trazer alguns pensadores que falam sobre avaliação. Como a avaliação pode tornar as minhas aulas mais atrativas? Como é que ela torna as minhas aulas atrativas, né? E a gente pensa assim, cara, o que o aluno menos quer é avaliação, né? O que o aluno menos quer, cara, eu não quero ficar pensando em avaliação. E como isso, como esse paradoxo pode acontecer, né? A avaliação tornar as minhas aulas mais atrativas. E também vamos falar de quais ferramentas, né, são mais eficazes, opa, são mais eficazes para esse processo, ok? Então esse é o nosso roteirinho, e aí eu já começo trazendo a reflexão do seguinte, né? A palavra avaliação, ela traz como, né, originalmente significa medir, mensurar, qualificar, quantificar, ou seja, um ajuste, né, do acordo com uma escala de valores prefixados. É o que a gente faz, né? E por que que isso é tão importante? É, agora, em, depois de 1960, a avaliação tornou um outro, um outro, ela tomou uma nova dimensão. ela não ficou apenas nisso, apenas em medir, mensurar, qualificar. Essa avaliação, ela tomou uma amplitude muito, muito maior. E por que que ela tornou essa amplitude maior? Justamente porque o nosso aluno está conectado a isso aqui, ó. E aí, quando eu falo sobre isso, né, muitos, muitos colegas, e eu, né, já pensei também dessa maneira, os colegas pensavam assim, cara, mas sempre funcionou assim, né, mas, quando eu era novo, funcionava. Minha avaliação funcionava desse jeito, meus professores e tal. Porque as nossas exigências eram outras, né, nós, enquanto alunos, era diferente o que se exigia de nós. E hoje, o nosso aluno, ele precisa, ele vai para o mercado de trabalho, ele tem que dominar uma série de coisas. E ele não vai ser, eu sempre falo assim, eu gosto muito de falar que o aluno não vai lá para o trabalho dele, vai para o mercado de trabalho, vai sair, né, da escola e ser atendido lá na cantina da escola ou no mercado, ele não vai, ninguém vai dar uma lista de prova para ele fazer, ele é lá no mercado de trabalho, por exemplo, lá na empresa. Ele vai chegar agora, nós vamos fazer uma prova com você. Não, né, a avaliação, ela é de uma maneira, é, holística, assim, né, global. Então, é nesse olhar que a gente tem que pensar das nossas avaliações. E não é fácil, né, não é fácil. Então, é hora da gente iniciar essa nova jornada para ressignificar essa aprendizagem e, assim, ressignificar esses processos avaliativos para essa educação digital, online, remota, né, seja ela como você queira chamar. Essa semana eu coloquei no meu Instagram, assim, que eu tenho me sentido um call center, né, um serviço de atendimento ao consumidor que os alunos chamam e tal e vem perguntando as coisas no WhatsApp. Então, a gente vai atendendo e essa interação tem sido interessante, mas tem gente que não gosta, né. Então, é um novo olhar, então, é uma maneira de ressignificar, isso que eu quero trazer essa reflexão para você, né, não tem como ser como era antigamente, não dá mais, né, funcionou para nós? Claro que funcionou. Deu certo para mim a época de aluna? Lógico, eu estou aqui, mas as exigências para a minha vida são diferentes das exigências da vida do meu aluno. Então, eu preciso ter um outro olhar e trabalhar de uma certa forma. Se você for lá no meu Instagram, arroba Profival Runner, né, tem lá, assim, eu coloquei assim, gente, ó, eu sou da época de professora de papel, de diário de papel, entende? Eu fui de diário de papel, mimiógrafo, coloca aí no chat, eu não estou vendo o chat, tá, mas coloca aí, quem é da época do mimiógrafo, né, que passava, que passava as folhas no álcool, não é verdade? Eu sou da época do mimiógrafo, gente, entende? E aí, eu tive que me ressignificar, tive que trazer um novo olhar para as minhas aulas a partir desse momento dos alunos, né? Então, olha a cabecinha desse aluno aqui que tem que dar conta de um monte de coisas e a gente precisa, nós somos os agentes para essa situação, tá? Trouxe aqui para vocês uma reflexão também na prática, como é que é isso? Esse livro aqui, ele ficou super famosão, assim, há uns três, quatro anos, não sei se você conhece, ele tem duas versões, eu vou até interromper aqui, para a gente, vou mostrar aqui para você, ó, eu tenho esse que eu mostrei ali na apresentação e tem esse aqui que é um guia prático, né, acho que vai aparecer o contrário aí, então são dois volumes, ele tem atividades incríveis e atividades aqui que dá para passar também para a parte online, né? então assim, e olha a reflexão que esse livro traz que eu achei fantástica, assim, a reflexão que ele trouxe, né? Que é importante a gente pensar, tá, eu estou avaliando e eu aplico avaliar importante, por que você está ensinando esse conteúdo? Ah, porque está no livro, ok, mas será que precisa passar dessa maneira agora, nesse momento? Será que é isso, né, que o aluno vai precisar nesse momento? Qual é o resultado que você espera com essa atividade? e olha só que interessante, né, foi um destaque meu esse vermelhinho, como esse resultado se relaciona com o que você vai ensinar amanhã e com o que os seus alunos precisam saber para continuar aprendendo nos anos subsequentes? E aqui eu ainda vou além ainda, o que o seu aluno vai precisar saber quando ele for no mercado, para quando ele for na cantina da escola, para quando ele estiver lidando com as pessoas no ônibus, né, então o que ele vai saber? Então, a maneira que a gente fica pensando como essa avaliação pode transformar, né, a vida desse aluno e as atividades, a partir das atividades para que eu me proponha fazer com ele, que não é fácil nesse momento, né, ninguém está dizendo que é fácil, é desafiador e é por isso que a gente está aqui para ajudar, para um ajudar o outro dando ideias e aí a partir disso, na prática, eu ainda trago uma reflexão para você, né, avaliar é importante porque eu preciso que a minha atividade seja global, eu não posso querer fazer uma avaliação no top das galáxias se a minha atividade foi uma atividade simplória, foi uma atividade que não atingiu um patamar um pouquinho mais elaborado, então eu trouxe para vocês aqui um desafio, né, na questão da atividade para que essa atividade possa se tornar um processo avaliativo de qualidade, né, de significado, vamos dizer assim, então, a sua atividade, ela tem uma contextualização, e aqui eu vou, a gente vai voltar um pouquinho sobre contextualização depois, mas assim, contextualização, gente, uma vez um professor disse, não, mas eu contextualizo a minha aula, eu falo lá da minha, da minha, né, da minha cidade, de onde eu vim, eu falei, gente, essa contextualização tem que acontecer para o aluno, né, não para o professor, tem que levar isso lá no contexto do aluno, sim, né, a gente vai precisar aprender algumas coisas que eles gostam, né, então, a gente vai ter que interagir com esses alunos e saber as coisas que eles gostam, às vezes eles falam umas coisas comigo, eu falo assim, gente, isso é nome de quê? Né, ai, nome de MC, não sei o quê, professora, eu vou aprendendo com eles, né, mas é contextualizar, então, quantas vezes, né, os alunos veem assim, que eu já vi atividades, por exemplo, que os alunos falam assim, professora, olha o que caiu na prova, se um, eu tive vontade de responder a bobagem, diz o aluno para mim, né, se um fulano pular de um penhasco de mil metros, aí eles começam assim, o cara morre, então, são contextos, né, que não fazem muito sentido para o aluno, então, a gente tem que pegar nessa contextualização de atividades, contextos que façam sentido, né, não é para falar, imagine você, se você estivesse, né, no, pulando de um edifício, né, não dá, ele não vai ficar, não é uma coisa da prática, coloca ele subindo, descendo o ônibus, no morro que ele mora, no morro da cidade, num, 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 ponto turístico da cidade, né, outra coisa importante, a sua atividade está fazendo um pensamento crítico, ou está só pegando a resposta do livro, ele tem que pegar em cinco páginas do livro para dar resposta, existe uma interdisciplinaridade, né, você conversou com o professor da outra área, para ver se aqui você está falando, não dá para interagir aqui, né, juntar duas disciplinas, mesmo que não seja, que o professor não vai estar envolvido nisso para corrigir a atividade, mas você vai estar, você vai buscar as informações, sua aula vai ficando muito mais rica, né, pensar em teoria aliada à prática, e uma aprendizagem significativa, que é bem importante, que isso vai trazer diferenciação na vida desse aluno, e o que eu gosto mais, a autoaprendizagem, gente, eu coloco isso como uma fonte lá, para os meus alunos, olha, vocês tem que ter, se tem uma coisa que vocês vão aprender sozinhos, você tem que buscar ser autodidata, e ensinar esse aluno a ser autodidata também, né, então eu falo para ele assim, olha, o que que se nessa atividade você vai poder aprender sozinho? Se vira aí, para me dizer uma coisa que você aprendeu sozinho, e aí isso vai tornando para ele desafiador, né, bom, então assim, resumindo, gente, por que que avaliar é tão importante? Avaliar é importante, pois permite ao docente projetar uma luz, né, para os seus objetivos, então a primeira coisa que a gente pensa em avaliar é, quais são os nossos objetivos? O que que você quer de um objetivo ser alcançado? Por que que você está avaliando aquela atividade? Porque você tem cinco capítulos do livro para dar, né, então será que esses cinco capítulos não podem se transformar de uma maneira diferente? E você criar cinco critérios avaliativos para ele explorar esses cinco capítulos, cinco páginas, de uma maneira totalmente diferente de ficar lendo, respondendo lista? Né, então são situações, então aqui eu destaquei como objetivos a serem alcançados, escolhas das ferramentas adequadas, porque às vezes você tem ali um assunto muito massa e você colocou uma lista de exercícios para ele fazer, né, então será que não tem uma revista para ele tirar os verbos, por exemplo? Uma, o trecho da novela, que talvez você nem assista a novela, mas ele assiste, né, e a mãe dele assiste agora em casa, por exemplo, grava lá com o seu celular e veja os verbos que a pessoa utilizou, né, olha as gírias, então você vai trabalhar de uma área muito mais ampla, com as ferramentas adequadas para esse aluno, né, outra coisa importante é que permite olhar o processo da atividade e não uma proposta final, né, então o fim dessa atividade em si, eu acho que o processo aqui é bem importante, né, e aí sim a gente vai trilhar, né, o conhecimento, criar uma trilha de conhecimento para esse aluno, tá? Quem mais fala sobre avaliação, que eu gosto muito, 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 coloca ali no chat se você conhece algum deles, por favor, alguém conhece, alguém, eu não tô lendo o chat, tá gente, não consigo, não tenho acesso ao chat nesse momento, você conhece o Sara Rockham? O Sara Rockham foi uma das que, né, uma das precursoras da minha, da minha graduação lá em 1900, em Guaraná de Rolha, né, faz muito tempo que eu fiz faculdade, então, foi uma delas, e o, então foi, né, o Ciprano Luquezzi, o Lino de Macedo, ele tem uma frase muito legal que eu vou trazer para vocês, o Felipe Perredor, que é um que é mais, que eu tive acesso há pouco tempo com ele, e o José Moran, que eu tive o prazer, gente, de conhecer pessoalmente, né, então o José Moran, ele é o super bambambu das metodologias ativas, quem conhece o José Moran aí, né, já ouviu falar dele? Eu conheci o José Moran pessoalmente numa atividade que a gente fez lá no Senai de Florianópolis, no nosso MBI, em Educação Profissional, foi bem interessante, e é um lindo ouvir sobre ele, tá, então pesquisem, quem não conhece, fica a dica, então essas são as pessoas que falam sobre a avaliação. Uma reflexão que marca muito a minha vida é essa frase do Lino, do Lino de Macedo, que ela fala assim, ó, porque o que avaliamos é o que a criança tornou seu, e aí você pode pegar o seu aluno, o que avaliamos é o que ele tornou o seu, e aí eu vou dar uma paradinha aqui, né, então assim, gente, isso me marcou demais, por que que eu estou falando isso? Porque essa frase me marcou muito tempo, isso foi em 2000 que eu tive contato com o Lino de Macedo, e perceba, o que aconteceu numa situação específica, numa determinada escola que eu trabalhava, a coordenadora disse assim, a gente estava montando o PPP da escola, reformando e tal, quem é que monta o PPP aí, né, vocês montam o PPP, escreve aí pra mim, eu quero saber, a gente tem que montar o PPP da escola, projeto político-pedagógico, né, e aí está montando e falando sobre avaliação, então as quintas séries, sim, gente, eu sou da época de quinta série, né, então, agora é sexto ano, né, então lá na quinta série a gente estava fazendo, montando a, as atividades, e o processo avaliativo, escrevendo o PPP, e a coordenadora falou assim, não, mas é que a partir da quinta série a gente já tem que começar a descontar erros de grafia, porque não é erro de ortografia, é erro de grafia, né, porque orto, certo, grafia, né, escrita, então ortografia é escrita correta, então não dá pra falar erro de ortografia, fica, fica estranho, então os erros de grafia, né, e aí ela falando o erro de grafia, tem que descontar daqui do aluno de quinta série, do sexto ano, né, se ele escreve com x, h, tem que descontar zero, não sei o quê, aí eu assim, não, não vou colocar isso, não concordo, eu como professor de comunique de português, não vou colocar isso, e aí ela assim, mas como não, você tem que descontar, eu falei, e aí essa frase do Lino me chamou a atenção, né, eu disse não, e ela não, e eu tive que ir atrás da frase para mostrar para a coordenadora que aquilo que ela estava falando não fazia sentido de descontar do aluno, né, da redação dele, da historinha dele, vou descontar o que ele, vou descontar se ele escreveu com x ou com ch, por quê? Porque esse assunto de ortografia é justamente o assunto que compõem, né, o escopo de assuntos de quinta série, ou do sexto ano, né, que compunha naquela época, faz tempo que eu estou, que eu estou longe do ensino fundamental, trabalho com ensino médio e profissionalizante, mas naquela época era assim, né, e aí então era o assunto de quinta série, né, de sexto ano, eu falei, cara, como é que eu vou descontar uma coisa do aluno que ele não tem, ele não tem, ele não tem esse conhecimento, então se quer começar a descontar, que eu já não gostava muito desse negócio de descontar, né, mas enfim, vão pensar a partir do sexto ano, né, porque aí sim a crise já tornou dele, então a reflexão que eu trago aqui é, será que aquilo que você está cobrando do aluno já é dele, né, e outra, só falar não significa que ele aprendeu, só ele responder uma prova não significa que ele aprendeu, né, então tem que ter essa mão na massa, tem que ter, ele tem que fazer, experimentar, experimentar e fazer várias vezes até aquilo tornar-se dele, entende? Então é essa reflexão, gente, pensa, será que tudo que eu estou cobrando do meu aluno, será que já é dele mesmo? É óbvio, né, que a gente tem aqui aquele fulaninho que não quer prestar atenção, aquele fulaninho que não escuta, aquele fulaninho, a gente tem tudo isso, mas a gente não vai focar nele, a gente vai focar naqueles outros tantos que prestam atenção e que estão ali querendo esse aprendizado diferenciado, querendo ser mais, né, então é isso, então vamos pensar nas possibilidades de não começar a descontar do aluno aquilo que realmente não é dele, essa frase é muito legal, né, e eu acho que ele precisa, quando ele adquire uma coisa dele, ele vai reinventando, ele vai poder reinventar, ele vai redescobrir, vai interpretar um mundo diferente, a partir daí sim, né? Outra reflexão do Cipriano Luquezzi, conhecem Cipriano Luquezzi, coloquem ali no chat, quero ver depois, depois quero ver os comentários de vocês, também se tiver alguma pergunta, né, podem ir fazendo, e olha só, o Cipriano Luquezzi traz uma coisa para nós professores, né, então assim, a atividade, é uma atividade, avaliar, né, é uma atividade que não existe, nem subsiste por si só, por ela mesma, né, ela só vai fazer sentido na medida que serve para um diagnóstico, para ser um ponto de partida, para eu começar a pensar em outras possibilidades, tanto para o meu planejamento, quanto para as atividades e para o olhar do meu aluno, né, resultados que estão sendo buscados e obtidos, o que resultado você quer do seu aluno? Você quer que ele só saiba a lista? Você quer que ele só saiba ser bom para quando você for na aula, no ano seguinte, a professora do outro ano não reclamar que você não ensinou? Ou você quer que esse aluno saia dali e saiba, né, que não, para não falar menos lá no mercado, né, você quer que ele saiba pegar troco quando a mãe manda ele na venda, né, então é esse olhar, essa amplitude, né, qual é o objetivo? É só ele responder ali, se te entregar? Então é nessa reflexão que a gente vai pensar, tá? Como é que a avaliação vai tornar as minhas aulas mais atrativas? Então, o que que eu trago aqui para vocês é esse, esse olhar aqui, isso aqui é um, é um esqueminha de avaliação de empresa, tá, gente? É assim que as empresas avaliam os seus, os seus colaboradores. Se a empresa avalia o colaborador com essa amplitude de possibilidades, como é que eu vou avaliar o meu aluno somente com uma lista de coisas, uma lista de respostas? Então, essa ideia, como é que eu posso, né, pensa, ah, mas eu não sou responsável pelo mercado de trabalho dele. Tudo bem, mas você é responsável por esse ser, formar esse ser enquanto todo, né, então ele não vai, ele não é uma caixinha. E hoje, né, o ensino médio, então a gente, aqui no Senai, eu sou professora do ensino médio no Senai, no SESI Senai, e a gente está com o ensino médio já, o ensino médio novo, a partir de 2020, esse desafio de fazer o novo ensino médio a partir de 2020, e, então, o que acontece? A gente começa a perceber que esse aluno, ele vai ser formado para o mercado de trabalho. Hoje, não tem mais aquela caixinha de português, matemática, história, geografia, isso está, nesse contexto, nessa caixa maior. E aí, gente, você acha que, né, lá daqui a dois, três anos, quando esse ensino médio rodar no país todo, como está, né, para acontecer em 2021, você acha que ele, que vai resolver você ficar só na sua caixinha? Então, olhar, né, para esse, ter esse olhar maior na sua avaliação e, obviamente, na sua atividade, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um esqueminha diferente, né? Então, a partir disso aqui, que é da empresa, isso que eu trouxe é de empresa, tá, gente, é de um site da empresa que eu acho que eu botei lá no material. E aqui, então, é você pensar na prática como isso vai ser, essa avaliação. Como você vai fazer isso? Aí, eu trouxe aqui, daí eu fiquei pensando assim, né? Se eu colocar só isso, os professores vão me bater, né? Porque, ah, tá, que lindo ficar falando isso. Como é que eu faço isso? Né? Eu quero saber eu que dou aula lá, que o aluno não tem nem internet. Como é que eu vou fazer? Como é que eu tenho que atender 300 alunos numa turma só? Porque agora eles estão todos reunidos, né? Numa turma. Assim, a minha realidade também é essa, gente, né? Tudo uma turma só, e a gente tem que ir se virando, né? Então, o que eu trouxe, ó, pensa na sua atividade e não importa a sua unidade curricular, não importa a sua matéria, se é português, matemática, história, se você trabalha com adultos, se você trabalha com jovens, né? Mesmo crianças menores, né? Com os menores, com a sua infantil, dá pra fazer isso aqui. Então, vamos pensar numa prática, né? Pra essa atividade aqui, pra ela ser, por exemplo, desafiadora. Pra uma atividade ser desafiadora, gente, você tem que pensar se o que você está propondo pro seu aluno, envolve esses três campos, visual, auditivo e sinestésico. Se você, só visual, ele vai, ele vai ser, vai ser chato, vai cansar, entende? Não vai ser desafiadora. Ao invés de ser desafiadora, vai ser chata, né? Que é uma lista de 40 perguntas que ele vai ter que fazer. A gente vai depois, eu vou depois dar uma ideia pra vocês sobre essa questão de substituir, né? A lista, o questionário, né? Por uma, por uma outra tíblia de atividade. Então, começar a pensar nessa sua atividade que você vai propor pra ele, que tenha esses três, né? Campos, seja visual, auditivo e sinestésico. Quando a gente fala em hands-on, é mão na massa, né? Então, pegue aquela atividade que você tinha pensado em fazer uma lista de exercícios, você tem essa lista até pronta, e pense em possibilidades que ele possa recortar, montar, elaborar, desmontar alguma coisa, colar, que ele faça. Quando esse aluno faz, né? Coloca a mão na massa mesmo, isso acaba sendo mais significativo do que colocar a mão na massa de fazer só listas. Gente, não sou contra a lista. Não é isso. Dá pra fazer, tem coisas que precisam fazer a lista. Mas o que eu quero aqui é trazer uma reflexão pra que não fique só na lista. Que você faça a lista uma vez por mês, uma vez a cada trimestre, só uma pergunta e acabou. E o restante é prática. Bota esse fulano pra trabalhar, né? Que seja desafiador. Então, por exemplo, né? Gravar o áudio, ele tem ali o celular, eles podem não ter computador, mas eles têm um celular. Manda lá o áudio, pega e faz em cinco e você vai fazer os critérios claros que a gente já vai chegar. Pra como é que você vai avaliar isso, né? E que essa avaliação seja, que essa atividade, que essa avaliação seja contextualizada, mas o contexto dele, né? E não o seu contexto. A realidade daquilo que ele vive é importante conhecer a comunidade que seu aluno frequenta, né? Então, como é que ele funciona, é importante conversar com eles, ver essas possibilidades, tá? Investigativas, e aí você vai fazer perguntas, né? Pergunta, e eu coloquei aqui, né, no ápice do exagero, aqui, ó, perguntar pros vizinhos, né? Não importa, pergunta, às vezes os vizinhos estão em casa de bobeira, vai lá, né, no vizinho do muro, fulano, eu tenho uma tarefa aqui pra fazer, como é que era na sua época, quando tinha que, sei lá, a parte de meio ambiente, a parte de estudar matemática, a parte, começar a desafiar pra que ele monte, por exemplo, um relatório, né? Ou alguma outra coisa do tipo, assim, tá? E também, os critérios claros, então, se você está ali pensando, né, gente, você está pensando em fazer um vídeo, por exemplo, né? Você vai colocar critérios, olha, vale dois pontos a imagem clara, vale mais dois pontos um áudio, o conteúdo vai ser cobrado assim, o pesquisa vai ser assado. Deixar claro pra ele, o que que ele está sendo avaliado. Pô, vou pedir um vídeo. Ok, o que que se quer desse vídeo? Né? É uma forma de fazer avaliação. Às vezes, ele vai, pra ele fazer aquele vídeo, ele vai ter que aprender tanta coisa, que o universo, ele vai ficar tão maior do que apenas numa lista, tá? Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Gente, tá tudo certo? Coloquem aí, né? Tá tudo ok? Luana, que está nos acompanhando aí, tá tudo certo? Chai, vocês estão me ouvindo? Tudo beleza? Tudo certinho? Podemos seguir? Dê um alô aí, por favor. Tudo beleza? Então, vamos seguir. Tudo ok? Bom, as ferramentas mais eficazes, né? Então, quais ferramentas, elas serão mais eficazes neste momento todo? E aí, eu coloquei aqui algumas sugestões que a gente vai trabalhar, o professor Luiz vai trazer, né? sobre a questão do quiz, ele vai fazer um, vai mostrar pra gente muito tranquilamente como fazer um quiz nesse momento, tá? E aí, ó, todas essas atividades, aqui eu coloquei uma série de coisas, gente, olhem pra essa lista de coisas, percebam se já não é as coisas, já não são, né? As coisas que a gente faz no dia a dia, é isso. A única diferença é, como é que eu vou trabalhar isso aqui online? Como é que eu vou fazer isso de maneira online? Então, lembra que eu falei lá sobre as ferramentas? E é você perceber as ferramentas que você tem, porque acaba sendo muito mais fácil eu dar uma lista e ele volta e eu vou passar o resto da vida corrigindo aquela lista. Então, comece a pensar que a sua aula, ela precisa ser, você tem que perder muito mais tempo planejando do que corrigindo coisas. Porque a, quanto melhor você planejar, essa aula, mais fácil de corrigir vai ser. Porque você tem os critérios muito claros, muito tranquilos ali, ele atingiu, não atingiu, atingiu, pronto, próximo. Aí a gente vai falar também sobre as rubricas, né? Então, pensar em possibilidades. Então, eu deixei esses dois sites aqui pra vocês. As sites, desculpa. Essas duas imagens aqui, né? Essa lista de, né? De atividades e esse, e esse círculo aqui da questão das, das ferramentas, dos itens, vou colocar de itens, né? Que eu posso fazer pra minha atividade, tá? Tudo bem? Tá tudo certo? Deixa eu ver como é que tá o povo aí. Tudo bem, povo? Estão me ouvindo? Tudo ok? Tudo tranquilo? Deem um alôzinho aí. A Fádia, tá tudo ok? Estou falando muito rápido, Fádia? Tá tudo certo? Está conseguindo acompanhar? Até eu já quero agradecer a Fádia, né? Obrigada, Fádia, por estar fazendo a transmissão. Tudo bem aí, gente? A Luana, Luana tá acompanhando, Luana? Que a Luana é a nossa, é a nossa ajudante, ela que tá fazendo a ponte entre o YouTube e onde eu estou transmitindo. Tá tudo ok? Beleza? Então, tá. Olha só, voltando aqui, né? Então, percebam como que, como o meu, a minha atividade colaborativa, todo mundo sabe o que é atividade colaborativa? Coloquem ali no chat pra eu saber assim, o que é a diferença de uma atividade colaborativa e de um trabalho em equipe? Será que existe essa diferença de atividade em equipe? Né? E de atividade colaborativa? A diferença é que a atividade colaborativa não é mais aquela assim, cada um faz a sua parte. Às vezes, os trabalhos em equipe ficam, eu faço uma parte, você faz outra parte e a gente apresenta tudo, né? Cada um faz o seu, a sua expertise ali e aí um diz assim, eu imprimo. Você já teve trabalhos assim? Você já fez trabalho assim? Você já participou de trabalho assim que a gente já, cada um separa uma coisa e eu imprimo, né? Né? Quero ver aí vocês, vocês que estão aí no chat, como é que tá aí? Estão aí? Ó, beleza, gente? Gente, isso. Então, como é que a gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Então, assim, ó, o que que eu tô mostrando aqui pra vocês? É justamente isso, assim, essa atividade colaborativa, ela é aquilo em que todos constroem a mesma atividade. Então, nós temos ferramentas como o Google Apresentações, nós temos ferramentas como o próprio formulário que o Luiz vai trazer, são as ferramentas do Google, elas são colaborativas, né? Que eu posso, um pode construir longe da casa um do outro. Isso é colaborativa, não é cada um fazer a sua parte, é juntos, né? Acaba sendo cada um meio na sua expertise, mas a diferença é que a gente trabalha junto, é o mesmo, vamos pensar em termos lá, né, da época de miniógrafo, né? É a pessoa, são os dois pintando a mesma letra. Aí, eu sou daquela época que tinha aqueles, aquelas, aquelas réguas de letra, coloca aí no chat, quem é da época de régua de letra, gente? Que absurdo, né, que a gente fazia régua de letra, os trabalhos, com cartolina, passava a tarde inteira fazendo trabalho, quem é desse povo aí, né? Que horror, né? Que a gente vai entregando a idade da gente, assim. Mas eu era dessas, que fazia os trabalhos com letra, como é que faz? O aluno ia na casa, né, a gente ia na casa e construía junto ali aquela bagaça toda, não é assim? Né? Era assim que funcionava. E depois, né, com o advindo da internet, cada um fazia a sua parte e pronto. E agora não, agora volta atividade colaborativa, só que agora a gente tem um recurso, os recursos online para fazer isso, né? Que é, por exemplo, né, o Google, documentos do Google, as ferramentas do Google, todas elas são muito colaborativas, tá? Então a gente também tem, tem no próprio site do Google, né, Google for Education, ou no Google Educação, né, tem várias possibilidades de você aprender sobre isso e são tutoriais bem tranquilos, tá, gente? Bom, então assim, ó, voltando aqui rapidamente, meu tempo tá quase acabando, depois tem que o Luiz logo entra, e aí assim, ó, pensar nas ferramentas que você vai falar é aqui, né, eu retomei com esse slide aqui pra você pensar nessa possibilidade, pra você voltar aqui e pensar, cara, será que aquela minha atividade, aquele meu assunto, eu não consigo dar uma mudadinha nele? Será que eu não consigo dar uma, né, uma adaptada pra eu conseguir refazer e desafiar mais o meu aluno? Será que não existe essa possibilidade? Né? E aí, olha só, algumas sugestões, gente, quando eu falava do quiz, né, isso aqui foi uma atividade que eu fiz agora há pouco tempo, semana, duas semanas, que foi o jogo do stop. e essa tabelinha aqui, gente, eu, eu montei pros meus alunos, montei essa tabela, eu sou professora, como eu falei pra vocês, eu sou professora do, é, de uma matéria chamada Mundo do Trabalho, dentro do novo ensino médio, do SENAI, é, eu trabalho com os primeiros anos, especificamente, porque eu sou, eu sou professora da área tecnológica, da área, da área de, de profissionalizante. E a gente estava trabalhando as profissões, e aqui foi o jogo do stop que eu fiz com eles, é um quiz, né, é um jogo, que eles tiveram que montar aqui, profissão escolhida, então eles pesquisaram uma profissão, que eles já tinham escolhido, pré-determinada, né, e aí eu coloquei, então, digamos aqui, né, profissão escolhida, eu ainda brinquei com isso, quando eu falei a questão do, da, da profissão, eu disse, pois é, gente, vamos pegar, isso aqui vai caber pra qualquer profissão, vamos pegar uma profissão, por exemplo, jardineiro. Quais empresas dá pra trabalhar jardineiro? Ah, só na casa. Ah, não é bem assim. Então, eles tinham que ampliar o horizonte deles, por conta dessa profissão. Então, quais empresas vão trabalhar essa profissão? Tem várias empresas que contratam jardineiro. Produtos e serviços dessa profissão. A formação necessária, ah, não precisa de nada. Ah, é, não precisa de nada, não precisa ter, será que não precisa? Né, se eu, se eu quiser um, um jardineiro que tem uma experiência melhor, eu vou pensar em, talvez, um arquiteto, né, que tenha lá paisagismo, né, urbanização e paisagismo, acho que é isso, né? Ajuda aí o povo que, que é da área pra mim, por favor. Então, assim, vamos pensar, e os cursos relacionados, né, quais são os cursos que eu tenho que fazer pra ser um bom jardineiro? Quais são os setores de atuação? O jardineiro vai atuar só em empresas, só em jardim, será que ele não pode atuar numa casa? Pode, pode pensar em possibilidade dele, eles foram buscando as informações. Montada essa tabela, cada um tinha a sua, né, em casa, estava em casa, e aí eu falei assim, bom, agora você vai escolher uma dupla, você vai jogar a profissão duas vezes com o seu colega. Então, digamos que eu era, né, a jardineira, a minha profissão era jardineira, e eu tinha essa tabela preenchida. E aí, o meu colega era da profissão, sei lá, de advocacia, né, de advogado. E aí, na primeira rodada, eu ia, eu fiz, a gente fez aí, eles fizeram, né, como a profissão jardineiro. Eu já sabia, porque eu tinha pesquisado um monte, mas o meu colega não. E a gente ia jogando. E o desafio foi, eles filmarem, eles jogando. Como é que eles jogaram? Pela chamada do WhatsApp. E aí, lógico, dei as possibilidades, você quer fazer chamada do WhatsApp, quer fazer pelo FaceTime, quer fazer pelo Meet, quer fazer pelo Zoom, tem vários aplicativos aí que você pode fazer, e que mostra a tela dos dois alunos, né? Então, e ficou super famoso, agora, as videochamadas, né, no WhatsApp, enfim, nos aplicativos de conversa. E aí, foi muito legal. E os vídeos que eles me mandaram, gente, foi hilário, tá? Vocês não têm noção de como foi massa. Como foi engraçado, vê-los jogando. E aí, porque assim, na primeira rodada, que eu tava falando sobre jardineiro, eu tava indo bem, porque eu tinha pesquisado. Mas na outra rodada, que era sobre direito, sobre advogado, eu não sabia muito. Aí eu tive que aprender. Então, eles foram aprendendo as profissões. Jogaram, mostraram, depois fizeram, né, fiz um formuláriozinho, né, sobre o que, como é que eles acharam o jogo. Então, foi bem interessante, tá, gente? E assim, ó, aqui, a gente pode trabalhar um monte de coisa. Você pode colocar, sei lá, tabela periódica, né, então, produtos que tenha, é, potássio, potássio, eu tô aqui falando bobagem, a gente me ajuda aí, né, qualquer coisa que você possa colocar aqui, pra que eles façam essa investigação. Eu falei bobagem, né, porque você fala que tem essa investigação, pode ser qualquer coisa. E é um jogo do stop, entende? Aquele jogo que a gente fazia, e eles, aí eu primeiro pedi pra eles treinarem o jogo online. Foi muito interessante, tá? E aí, tem, vou colocar depois pra vocês, algumas, alguns lá no material que a Chayeli vai mandar, alguns outros exemplos, tá, gente? Assim, rapidamente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é, rapidamente, um, um arquivo, com algumas, alguns itens, ó, esse aqui foi uma atividade que eu fiz com podcast. podcast. Então, podcast, passei um áudio pra eles, é, pedi pra eles, dei um nome específico, né, no Murilo Gan, que é um cara que eu acho muito da hora pra você seguir, até que ele tá com um curso gratuito. então, dei o podcast pra eles, eles ouviram. Isso aqui, gente, ó, já virou uma instrução, pra eles saberem como fazer, tá, que isso é bem legal, você já dar os critérios claros, né, e aqui eu fiz as perguntas, ó, então, eu fiz perguntas muito investigativas, perceba, olha só, você explique utilizando de 5 a 10 linhas, por que, deixa eu aumentar aqui, veja se, opa, não deu certo o meu aumentado aqui, ó, aqui a atividade deu certo, ficou um pouquinho melhor aí? Então, ó, esse é o podcast, né, então, o podcast Problemas OBA, de Murilo Gan, aborda uma forma diferente, encarar problemas e tal, e aí eles tinham que responder as atividades, é, aqui, fiz uma atividadezinha, pedi pra eles fazerem, percebam, ó, faça, utilizando 5 linhas, um resumo do livro citado no podcast, eles vão ter que escutar o podcast, pra saber que livro que eu tô falando, então, são as perguntas que você vai fazer, que vão fazer a diferença na vida desse aluno, né, pra ele investigar esse, essa atividade ou não, eu fui fazendo as perguntas e tal, então, aqui, estão os critérios de avaliação, percebam, é, como eu pedi pra eles fazerem a formatação aqui, né, ó, utilizar o documento do Word, qual é a seguinte formatação, como eu pedi pra eles fazerem essa formatação aqui, percebam, eu, eu dei agora os critérios de avaliação, e isso aqui, gente, nada mais é do que as rubricas, que facilitam muito a vida da gente na hora de corrigir, então, um podcast, cara, eles levaram um tempão pra fazer isso, porque, eles tinham que ler, escutar o podcast, e tem, acho que, 32 minutos, eu não tenho certeza, então, tem muita coisa pra eles escutarem, pra eles anotarem, tinha que anotar, ó, percebam aqui, tem um, que é pra fazer, faça uma lista de 10 insights relevantes, identificados no podcast, né, então, você tem que, tem que ouvir mesmo, né, as possibilidades, e aí, a rubrica, as rubricas, então, que são os, nada mais é do que os, os níveis de, de avaliação, que eu vou fazer pra essa atividade, cara, isso fica muito fácil pra corrigir, perceba, lembra que eu falei pra vocês, né, eu preciso de tempo pra planejar, e não tempo de ficar horas corrigindo, então, aqui eu peguei a teoria do aluno, fez, 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 ok, eu só vou dando ok, né, ok, 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 pronto, só que olha quanta coisa ele precisou desenvolver, meu aluno precisou desenvolver muito mais coisas, né, e aqui eu coloquei um, né, um parâmetro de nota, agora, no novo ensino médio, a gente vai trabalhar com conceitos, né, mas enfim, existe uma questão de notas, muitas instituições ainda tem notas, né, então cada um desse vale dois pontos e meio, se ele conseguiu fazer os quatro, ele ganha dez, e assim vai, vou somando, né, as possibilidades deles aqui, então isso é um tipo de avaliação, um podcast, você pode fazer o contrário ainda, você pode dizer pra o aluno fazer um áudio, e o outro fazer a gravação, aliás, a análise, aqui um outro tipo de avaliação, gente, de critérios, né, que eu pedi sobre o ensaio fotográfico, veja, eles tinham que fazer um ensaio fotográfico de uma atividade, e aqui eu coloquei o que eu queria desse ensaio, né, então veja, tudo isso aqui são coisas que os alunos têm em casa, você pode pedir pra ele fazer um vídeo, uma foto, e aí, por exemplo, o dois, que é a atividade que vale mais ponto, adequação ao objetivo proposto, é aquele que vale, que você quer, que você quer que tenha mais coisas, né, e ó, criatividade, algo inusitado, inesperado, então tinha que ter uma coisa criativa, e aí, então vem a nota, isso aqui foi uma atividade em equipe também, então são as possibilidades de avaliações, essa aqui também foi uma outra atividade muito interessante, se eu consigo aumentar aqui, ó, aqui, que gente, eles tinham que fazer várias atividades, então tem planejamento, porque eu avaliei nessa atividade que eu fiz com ele, gente, o planejamento, eles tinham que, foram dois momentos, foi o planejamento, opa, peraí, foi o planejamento, e foi a execução, entendem? Então foram dois momentos que eu pedi, que eu avaliei o processo de aprendizagem desse aluno, então é extremamente importante você pensar, e aqui também tem, ó, atende, atende parcialmente, e poderia ser melhor, essa atividade, gente, foi muito legal, porque eles avaliaram uns aos outros, entende? Os alunos avaliaram uns aos outros, eu entreguei essas folhinhas para vários, para as equipes, e eles tinham que mostrar, e acreditem, né, os alunos são muito mais criteriosos do que a gente, então perceba aqui, que eu tenho aqui, ó, execução, né, e planejamento, eu avaliei os dois momentos, tanto da parte de execução dessa atividade, quanto da parte de planejamento da atividade, porque eu queria ver o meu aluno planejando, eu queria que ele fosse organizado para planejar, né, então percebam, ó, aqui tem os critérios avaliativos, esse aqui também ficou muito interessante, essa atividade, percebam, ó, montaram os slides, mesma conversa, né, então eu fiz um roteirinho aqui para eles, ó, eu quero que tenha isso aqui, e cada item desse que você cumprir, vai valer isso aqui, né, isso foi ano passado, né, então vai valer a pontuação, tá aqui, capa, capa, né, título tem que ter assim, vai valer tal ponto, e assim foi, então determinar, seja critério, né, faça critérios claros, e isso aqui, gente, é muito interessante, porque o meu aluno, eu falo para eles assim, ó, quanto é que você tirou nesse trabalho? Ah, professora, não sei, para, sabe, volta lá na ficha que eu te entreguei, e me diz quanto você tirou, quem vai saber é você, você fez, aí eles vão conversando, você tem uma capa, tem um título criativo, ele é óbvio, então você ganhou um ponto, a definição, você mostrou, tem definição lá, né, mostrei, então você tem mais um ponto, então quando eu acabo a minha atividade, o que eu gosto, né, de fazer sobre avaliação, gente, é isso, é que quando eu acabo a minha atividade, eu pergunto para ele quanto é que ele tirou, e aí a gente sai o peso das suas costas, dizer que você que deu tal nota para o aluno, entende? Essa é uma sacada muito importante, se você entrega toda aquela lista para ele, eu dou na mão dele, antes dele fazer a atividade, ó, é isso que você vai ter que fazer, né, hoje a gente vai fazer como? Vai mandar pelo WhatsApp, vai mandar pelo, né, vai mandar de alguma maneira para ele, para ele ter isso em mãos, e ele já sabe quanto ele tirou, então ele não, não fica, aquele, aquela, aquele peso não fica comigo assim, ai, será que, né, que, poxa, quanto nota eu tirei, que nota o professor vai me dar, não, é que nota você tirou, porque você sabe o que você tem que me entregar, o que você tinha que me entregar, o que eu esperava de você, é isso, entende? Então, essa é uma maneira bem interessante. Bom, gente, critérios claros, então tem ali as possibilidades, né, que eu acho que é bem interessante, né, as ferramentas, elas vão trabalhar com critérios claros, tá? E muito interessante, é, a gente olhar aqui, ó, sobre critérios, beleza? Critérios avaliativos, aqui que eu tava falando pra vocês, das rubricas, não é verdade? Ó, outra, o Luiz vai falar um pouquinho sobre formulários também, se eu deixar ele falar, né, Luiz, vou falar, já tô encerrando aqui, tá? E aqui, aquilo que eu falei pra vocês, sobre o desafio, né, pensa naquela pesquisa gigante, que você tá fazendo lá com o seu aluno, pensa se não dá pra fazer um esquema, como o mapa mental, né, coloca uma palavra-chave aqui, por exemplo, um assunto-chave aqui, né, coloca um assunto aqui, e aí vai pensando, né, ó, eu quero que sobre esse assunto você traga isso, você traga isso, você faça isso, pega uma opinião do seu vizinho, pega ali um, pega, pesquisa sobre um vídeo explicativo, então, ao invés de fazer uma lista de questionário, você dá esse esquema pro seu aluno, né, dá esse esquema pra ele, e pede pra ele preencher, mandar pra você isso aqui com um monte de coisa, por exemplo, dá pra mandar um link do vídeo do YouTube que ele pesquisou, né, então, são as possibilidades, e percebam, também tem um questionário, eu coloquei aqui também, pra que a gente possa pensar em maneiras, mas não pegar só o questionário, né, ilustrar a sua aula de alguma forma, isso não é meu, tá, gente, esse esquema aqui tá no curso de reaprendizagem criativa do Murilo Gão, não tô ganhando nada pra fazer isso, mas o curso é maravilhoso, tá aberto ainda até o dia 30 de abril, fica a dica pra você, quiser fazer a inscrição, dá tempo ainda, e o material vai ficar disponível até o dia 30 de maio, também tem um de maio, tá, outro item, ó, uma ferramenta interessante, é pra fazer esse esquema aqui, ó, com o seu aluno, e aí, pega, aquela pergunta aqui, que era, aquela, aquela fala, que era uma pergunta, aqui ela vira uma afirmação, e aí você vai perguntando pro senhor, aluno, por quê? Por quê? E ele vai ter que responder, cara, isso aqui é muito investigativo, ele tem que saber demais isso aqui, né, bom, gente, mais ferramentas, mais informações, o meu colega Luiz vai trazer pra você, e antes, pra finalizar a minha parte aqui, quero trazer um desafio pra você, eu vou publicar, tá publicado lá no meu, não, vou publicar, lá no meu, no meu Instagram, essas duas templates, tá, essa template aqui, e essa template aqui, que eu tô mostrando pra vocês agora na tela, qual é o desafio? Quero que você elabore uma atividade, com essas templates, né, e publica lá no seu Instagram, e me marca, né, você que tem Instagram, nas redes sociais, me marca, marca Profival Runner, marca o Murilo Gan, que é o criador dessas templates, e marca o senai.sc, que é da onde está sendo transmitida, essa webinar, beleza? É um desafio, daqui a pouquinho, enquanto o meu colega Luiz estiver falando, e mostrando sobre o quiz pra vocês, e outras ferramentas, eu vou disponibilizar lá no meu Instagram, pra você, fazer um print, criar um desafio muito massa lá, e você poder, pensar em atividades diferenciadas, e ajudar você e os seus colegas aí, de onde você mora, e aonde você tem as suas atividades, beleza? Bom, é com você agora, Luiz, o Luiz vai trazer um monte de informações pra vocês, fiquem com o professor Luiz Henrique Moreira, que vai conversar um pouquinho com a gente, sobre algumas ferramentas específicas, tudo bem? Obrigada por enquanto, no finalzinho, depois eu volto pra dar um tchauzinho aqui pra vocês, tá bom? Beleza? Tudo bem? Luiz tá me ouvindo? Tudo certo? Tá por aí, Luiz? Estou aqui. Beleza, então, Luiz, é com você. Então, boa tarde a todos, pra quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Henrique Moreira, eu ministro a disciplina de matemática e suas tecnologias, aqui no SESI em Videira, que faz parte da Regional Centro-Norte, tá? Eu também sou professor na rede pública municipal aqui em Fraiburgo, Santa Catarina, e estou aqui na minha casa e hoje vou trazer algumas ferramentas pra nós discutirmos, serão basicamente duas, tá? Eu gostaria só de fazer um breve agradecimento, por causa do tempo, a todos os envolvidos com o projeto, tá? O Corb, a Shai, os moderadores, a Fádia, né? A todo mundo que estiver, e que está envolvido, tá? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela oportunidade, eu acredito muito que nós professores, nós profissionais da educação, nós devemos estar mais próximos, né? Compartilhar realmente práticas que tenham dado certo conosco, né? Ideias, possibilidades, a ideia é realmente fazer um trabalho colaborativo e nos ajudarmos, né? Eu sei que é um tempo difícil, mas, como a professora já falou, né? Nós temos que usar isso pra dar uma repaginada na nossa prática docente, olharmos isso como uma oportunidade de aprendizado, né? De crescimento profissional, porque através de situações difíceis e de problemas que surgem em inovações, soluções, e nós podemos usar isso, e devemos, né? Usar isso pra impulsionar o nosso trabalho como docentes, né? Então, sem mais delongas, né? Vamos lá, desejo a todos um bom aprendizado, tá? Mandem suas dúvidas no chat, e tamo junto, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Estão vendo minha tela aí? Dá uma confirmada aí pra mim, Caio, se tá aparecendo a minha tela. Sim, prof, tá aparecendo. Obrigado. Muito bem, então nós vamos falar sobre duas ferramentas, se der tempo, tá? Eu vou começar falando sobre o Quizzes, tá? O Quizzes, vocês vão, pra ter acesso ao Quizzes, vocês podem ir aqui no Google, tá? E procurar por Quizzes, ou pode ser na Omnibox mesmo do seu navegador, tá? É assim que se escreve, tá? Quizzes, com dois Zs do final. E esse aqui é o site, tá? Essa aqui é a logo do aplicativo, da ferramenta, tá bom? Vamos abrir aqui. Muito bem, então, pra quem não tem conta aqui no Quizzes, vocês vão em Get Started, tá? Aqui. E é muito fácil pra fazer o registro, tá? Você pode fazer o registro com a sua conta do Google, ou você pode acessar com o seu próprio e-mail, tá? Como eu já tenho a registro, eu vou entrar com a minha conta aqui. Muito bem. Então, essa aqui é a página inicial da ferramenta, tá? Do Quizzes. Então, a ideia dessa ferramenta, tá? É justamente compartilhar e trocar materiais, tá? Ele funciona como um repositório de conteúdos, de quizzes, tá? Onde os professores publicam quizzes que montaram, tá? E aqui nós temos, né, um repositório de vários quizzes que nós podemos estar utilizando. Eu só vou mostrar aqui, bem brevemente, algumas partes, tá? Então, aqui fica o nosso perfil. Esse fim de quiz aqui, então, é pra procurar um quiz que já está pronto, tá? Tem até Create a New Quiz aqui, que é pra você criar um quiz novo. Tem My Quizzes, que são os quizzes onde nós salvamos aqui no nosso material. Tem Reports, que são todas as atividades que nós fizemos com os alunos. Nós também podemos montar classes com os alunos. Tem as nossas coleções, onde nós podemos separar por pasta, por turma, tá bom? Algumas configurações e logout que é pra sair. Muito bem. Então, vamos começar procurando aqui um quiz, tá? Eu vou colocar qualquer assunto aqui. Pode ser, sei lá, produtos notáveis. Que já está aparecendo aqui. Então, quando você procura, tá? Por um quiz, aqui em fim de A New Quiz, né? E você pode procurar, colocar ali as palavras-chave do assunto que você deseja. Vai aparecer aqui, então, todos os quizzes que têm relação com esse assunto que você procurou, tá? Então, observem aqui que tem 3.008 resultados. Ou seja, tem 3.008 quizzes que já foram publicados aqui nessa ferramenta. E que nós podemos estar utilizando com os nossos alunos, tá? Então, como que funciona? Eu posso escolher aqui um quiz, tá? E é bem bacana, porque só colocando o mouse em cima do quiz que eu escolhi, ele aparece aqui do ladinho, do lado direito da tela, um review do quiz, onde eu posso dar uma olhadinha nas questões que fazem parte desse quiz, tá? Aí eu posso verificar realmente se é o quiz que eu desejo utilizar. Se não, eu posso, inclusive, dar um play aqui e jogar ele, tá? Então, se eu colocar o mouse aqui sobre o outro, troca ali as perguntas, tá? E assim você pode escolher qual é o quiz que você deseja estar utilizando com os seus alunos, tá? Muito bem. Escolhido o quiz, supondo que eu escolhi esse segundo aqui, nós temos aqui duas opções, tá? A primeira é para dar um like no material do professor, tá? Então, se você vai trabalhar com o material dele, eu geralmente dou like nos materiais que eu utilizo. E a segunda opção aqui é um save, tá? Então, esse save é para você adquirir esse quiz à sua galeria, tá? Então, ele vai adicionar esse quiz lá nos seus quizzes, tá? Então, para você poder trabalhar com ele. Então, vamos dar um save, é só clicar aqui no save. E ele aparece aqui para mim em qual coleção eu quero salvar esse quiz. Se vocês estiverem acessando pela primeira vez, não vai ter nenhuma coleção porque vocês não criaram ainda. aí ele vai aparecer uma mensagem para que você crie uma coleção. Aí você vai criar a coleção e vai poder adicionar aqui. Aqui nessa mesma janela vai aparecer para você dar um nome para uma coleção nova e daí ele vai adicionar, tá? Então, vamos escolher em qual coleção nós queremos adicionar esse quiz. Vamos colocar na turma do Juveliano. Muito bem. Vamos clicar em Done. Certo. Então, nós acabamos agora de adicionar um quiz à nossa coleção. Aonde que fica esse quiz? Então, aqui em Minhas Coleções, nós vamos lá na turma que nós adicionamos, que foi na turma do Juveliano. E aqui está, então, o quiz que eu acabei de adicionar. Um outro caminho também que você pode estar usando para encontrar o quiz que você salvou em My Quizzes, tá? E aqui tem todos os quizzes que você salvou, os quizzes que você criou, tá? E aqui está o quiz que nós acabamos de salvar. Supondo, tá? Por exemplo, vamos abrir aqui. Supondo, por exemplo, que você deseje fazer uma alteração nesse quiz. Ah, eu gostei do quiz, mas essa pergunta aqui é número um. Eu gostaria de fazer uma alteração. É possível ou não é possível? Então, sim, é possível, tá? E antigamente, na versão antiga dessa ferramenta, você tinha que duplicar esse quiz para poder fazer alteração, para preservar o material original criado pelo professor, né? Mas agora nós temos uma opção aqui direta, que é Edit, tá? E clicando nela aqui, ele mesmo já cria uma cópia, tá? Ele duplica aquele quiz para que você possa estar fazendo as alterações necessárias. Esta página aqui é a página de edição do quiz, tá? Eu vou explicar como que ela funciona. Aqui estão as questões, tá? Aqui estão as questões. E aqui, nesse menu lateral aqui, tá? Fica as configurações gerais, tá bom? Eu posso alterar o nome, tá? Eu posso alterar a imagem, eu posso alterar se esse quiz eu quero que seja público ou não, tá? Lembrando que público significa que eu estou compartilhando esse material com os outros professores, tá? Eu sempre deixo público, né? A língua, né? Enfim, aqui tem todas as configurações gerais que você pode estar mexendo. E para configurar ou para editar, então, as questões, tá? Nós temos aqui algumas opções. Eu posso editar questão a questão, tá? Como que funciona? Eu escolho a questão que eu quero editar, supondo que eu quero editar aqui a questão número 2. Então, aqui na questão número 2, eu tenho três opções aqui, tá? A primeira opção é delete, que eu quero excluir essa questão do questionário. Eu posso duplicar ela para fazer uma alteração mais pontual. Se eu quero simplesmente fazer uma cópia, se alguma coisa for... Se for do meu interesse, né? De estar fazendo uma cópia, eu posso fazer uma cópia. Ou eu posso ir em edit, tá? Eu posso estar editando. Uma quarta opção também de edição é... Aqui no cantinho da questão tem essa opção escrito click to reorder, tá? Essa opção é para você reordenar as questões. Então, ah, eu quero deixar essa questão 2, na verdade, como primeira questão. Então, se eu clicar aqui em click to reorder, tá? Eu posso estar arrastando essa questão, então, para o primeiro lugar. E ela vai se tornar, então, a primeira questão. Então, clicando aqui em dono, ele salva, então, aí a minha alteração. E a questão 2 virou a questão 1. Eu posso reordenar as questões, tá? Muito bem. Vamos ver as opções de edição, então. Aqui em edit, tá? Eu cliquei, então, nós estamos na aba para a edição da primeira pergunta. Tá bom? Então, como que funciona? Eu posso editar a pergunta, mudar alguma coisa na pergunta, tá bom? Eu posso, inclusive, mudar a opção correta, tá? Ah, eu vi que essa opção não era a opção correta. O professor acabou cometendo um pequeno erro, né? Sempre é bom dar uma conferidazinha, né? Então, você pode estar mudando as opções, pode estar alterando a opção que é correta, pode estar alterando aqui o tempo, tá? Dessa pergunta, que aqui os alunos têm 30 segundos para resolver, tá? Você pode estar alterando o tempo, se você quiser. Em até 15 minutos, tá? E também tem uma outra opção no finalzinho, que eu vou mostrar para vocês, que é para não deixar com tempo. Posso estar mudando o tipo de questão, tá? Por exemplo, aqui é uma questão objetiva, né? E tem vários tipos de questões que eu posso estar colocando. Aqui tem, nesse menu aqui em cima, tem algumas opções para questão, tipos de questão, tá? Então, tem a multiple escolha, tem checkbox, que é para ele estar assinalando as opções. Isso aqui é bem prático para utilizar, por exemplo, com verdadeiro ou falso, tá? Então, assinale as verdadeiras. Daí ele vai ter que marcar as verdadeiras, tá? Fill in the blank, então, são caixas também que o aluno pode estar respondendo, como, por exemplo, um questionário, tá? Open Ender é uma questão aberta, tá bom? Enfim, aqui tem vários tipos de questão que você pode estar colocando. Eu utilizo muito a multiple escolha. Ela facilita bastante a correção, né? Porque um ponto muito positivo de estar utilizando esse aplicativo, essa ferramenta, né? É para automatizar as correções. Eu consigo ter um relatório, né? Muito preciso e muito rápido, né? Sobre o desempenho dos meus discentes. E assim, eu posso estar dando um feedback bem mais rápido para ele, tá? Posso estar analisando as questões que eles erraram, as questões que eles acertaram, tá? Então, aqui são as opções para editar. Você pode estar colocando uma mídia, tá? Um áudio seu, se você quiser, uma imagem, enfim. E aqui do ladinho, aparece um review da pergunta, tá? Da questão. Como que apareceria para o aluno. Isso aqui seria a visão do aluno, aqui do lado direito, tá? Então, aqui está a pergunta e aqui seriam as opções. Muito bem. Então, eu editei a pergunta. Então, você vai em Save e você vai salvar, então, aí essa pergunta. Eu não fiz nenhuma alteração. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer uma alteração aqui, só para que vocês possam ver que eu posso editar realmente. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vou deixar só até o A, tá? Então, eu salvei aqui. Fiz uma edição na primeira pergunta. Aonde que eu vou agora para salvar tudo isso que eu editei? Então, você vai aqui em cima, em Dawn, tá? Ou você pode sair e ele não salva as suas edições, tá? Então, clicando em Dawn. Ele salvou, então, se você voltar lá em My Quizzes, né? Nos seus quizzes. Nós temos, então, agora dois quizzes com o mesmo nome, porque eu não terei o nome, né? Esse quiz foi aquele quiz que eu adicionei. Veja que ele foi criado há nove meses atrás. E temos o quiz que eu acabei de editar, que está aqui em cima. E foi editado, criado há seis minutos atrás por Luiz Henrique Moreira, que sou eu, no caso. Certo? Então, aqui fica os quizzes que vocês editaram. E como que faz para criar um quiz do zero? É possível? Com certeza é possível, tá? Então, você pode estar vindo aqui em Create a New Quiz, tá? Pessoal, eu estou tentando, sim, ser bastante sucinto pelo tempo, tá? Mas não deixem de postar as dúvidas de vocês se eu deixei passar alguma coisa ou se vocês ficarem com dúvida em alguma coisa, tá bom? Então, postem nos comentários que o moderador vai estar passando para mim as perguntas no final e nós vamos poder tirar as dúvidas, tá bom? Continuando, aqui em Create a New Quiz, nós temos a opção, então, de criar um novo quiz. Nós temos que dar um nome para esse quiz, né? Vamos colocar aqui teste 2, porque eu já criei teste 1. Você pode colocar, então, de que assunto esse quiz ele vai tratar. No caso, eu vou colocar matemática. Next. Muito bem. Então, essa é a página bem parecida com a página de edição do quiz, né? É a mesma página para criar, então, o quiz, tá? Então, aqui em New Question, então, é para inserir uma nova questão. Eu vou escolher o tipo de resposta que eu quero, tá? Vamos colocar aqui múltipla escolha. Você pode colocar uma questão, então, aqui. Você pode colocar as opções, tá? Aproveitando que nós estamos na parte aqui de edição, de criar um novo quiz, tá? Da outra vez que eu ministrei algo a respeito desta ferramenta, Alguns professores perguntaram, né? Qual a diferença desta ferramenta para o Kahoot, né? Que é uma ferramenta muito conhecida pelos docentes, né? Eles utilizam isso em sala de aula. Eu utilizo esta ferramenta, tá? Tem vários motivos que eu gosto mais do Quizzes. Mas eu quero só falar para vocês o motivo mais plausível, tá? Para eu estar utilizando o Quizzes e não o Kahoot, Que é a limitação de caracteres para a pergunta, tá? Então, aqui, por exemplo, eu não tenho limite de caracteres para colocar na pergunta, tá? Eu posso colocar questões... Claro, eu não vou colocar um texto gigante aqui dentro, né? Mas isso seria uma limitação, né? E foi uma limitação, muitas vezes, em atividades que eu trabalhei com os meus alunos. E o Kahoot, se eu não me engano, ele permite até 95 caracteres, se eu não me engano. Podem postar no chat aí, se eu tiver errado. E isso era uma limitação, muitas vezes. Faltava, talvez, 10 caracteres para eu colocar. Eu não conseguia, eu tinha que replanejar toda a questão. Então, nesta ferramenta, eu não tenho limite de caracteres. Eu posso colocar uma questão ali do tamanho que eu desejar, tá? Ele não me limita nesse sentido. Nós não ficamos engessados, tá? Então, esse é o motivo mais plausível pelo qual eu adero a... Eu utilizo essa ferramenta Quizzes, tá bom? Então, aqui, você pode estar pegando questões prontas, obviamente, né? Copiar, colar, enfim. Você vai estar escolhendo a resposta certa, ou você pode estar trabalhando com outras opções também de perguntas, tá bom? Muito bem. Ah, eu não falei sobre esse poll, tá? Esse poll aqui é um questionário daí que não tem resposta certa ou errada, tá? Você pode estar fazendo simplesmente um questionário para estar pegando perguntas dos alunos, tá bom? Sobre a opinião dele, enfim, tá? Você pode escolher o tempo, então, que ele tem para responder essa pergunta, tá? Save, enfim. Muito bem, eu não coloquei a opção 3, né? Tá certo. E assim, você pode estar editando as questões e estar inserindo as questões. Não precisa, necessariamente, ser todas as questões do mesmo tipo. Você pode diversificar isso, você pode colocar uma questão do tipo objetiva, depois você pode colocar a caixa de seleção, enfim. Você pode colocar várias questões de vários tipos, tá? Uma outra opção bem bacana que tem aqui para você criar um novo questionário, tá? Desculpa, um novo quiz, é a seguinte. É aqui em teleporte, tá? Essa opção, ela é muito bacana e eu utilizo ela bastante. É quando eu estou criando um quiz e eu quero pegar uma questão de algum quiz pronto, tá? Então, eu posso estar procurando aqui. Vamos colocar aqui um assunto, por exemplo. trigonometria, vamos lá, pesquisar. Então, aqui tem, ele pesquisa os quizzes prontos nesse assunto, tá? Vamos escolher um quiz, por exemplo, esse aqui. E eu posso estar pegando, então, questões desse quiz. Veja, eu tenho aqui as questões deste quiz que eu escolhi, né? Eu posso estar, eu gostei desta questão. Eu posso adicionar ao meu quiz? Posso. Então, você pode vir a essa opção aqui. Tem o maisinho e a DB. É para você adicionar, então, ela. E você pode estar adicionando, então. Veja que já adicionou a pergunta. Tem aquela pergunta que eu criei inicialmente. E tem a segunda questão que eu peguei de um quiz pronto, tá? Então, você pode estar fazendo uma busca aí e estar juntando aí vários quizzes, né? Em um só, pegando só as perguntas que você gostou mesmo, tá bom? Só que veja bem, se eu for aqui em Doni, tá? Eu editei duas perguntas, tá? Se eu for aqui em Doni para salvar esse quiz. Veja bem, o que apareceu aqui para mim? Apareceu uma caixa de algumas configurações que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu não consigo salvar um quiz novo sem eu ter cumprido, cumprido, deixa eu só tirar essa aqui, ter cumprido, tá, esses quatro requisitos que estão aqui, tá? O primeiro, então, é dar um nome para o quiz. Eu tenho que ter isso. Veja que ele já está marcadinho aqui, porque eu fiz já essa opção. Eu coloquei nome teste dois. Lembram? Segunda, segundo requisito. Eu preciso adicionar uma imagem ao quiz. Então, para adicionar uma imagem ao quiz, você vem aqui. E você pode estar escolhendo, então, colocando o link da imagem, tá? Você pode estar buscando aí no seu computador, tá? Baixando a imagem e depois está colocando aqui. Eu acho que eu devo ter uma imagem aqui para teste. Vamos colocar essa aqui. Colocar uma imagem aqui. Tem que selecionar a língua, então, você pode estar selecionando a língua. de que idade até que idade vai o seu quiz, se é público ou não, tá? Se é público ou privado, tá bom? Você pode estar editando isso. E salvar. Muito bem. Então, veja bem. Três dos quatro requisitos, eu concluí. Falta o quarto. Qual que é o quarto? Eu preciso ter pelo menos quatro questões. Então, se eu não colocar quatro questões, eu não consigo adicionar um novo quiz na minha galeria, tá? Eu não consigo editar esse novo quiz. Então, eu preciso ter pelo menos quatro questões. Certo, pessoal? Eu não vou criar as quatro questões por causa do tempo. Eu vou sair aqui. E vamos lá em meus quizzes, tá bom? Vamos fazer um teste aí. Como que funciona? Então, veja bem. Eu mostrei para vocês agora como que eu posso adicionar um quiz pronto à minha galeria. Como que eu posso criar um quiz. E eu também posso estar utilizando para criar esse meu quiz, quizzes prontos, e estar fazendo aí um trabalho de curadoria, né? Estar pegando aí questões que eu gostei e estar selecionando aí e colocando do quiz que eu escolhi, que eu estou montando. Mas e como que eu trabalho com o aluno? Como que funciona, né? Para o aluno. Para você trabalhar com o seu aluno, então, você vai no quiz que você quer trabalhar. Vamos pegar um aqui. Eu tenho um teste aqui. Eu coloquei só três questões, se eu não me engano. Aqui. Aqui. Eu coloquei aqui esse quiz, tá? Eu fiz uma jogada lá para deixar só três questões, tá? Não vamos discutir só agora. Muito bem. Então, esse quiz aqui é um quiz para teste, tá? Então, funciona da mesma maneira para os outros, tá bom? Então, ao clicar no quiz, nós temos aqui três abas, tá? O primeiro é play live. O segundo aqui é sighing a HW e eu tenho o practice, que é para eu praticar, para eu ver esse quiz só eu, tá? Sem postar para os alunos. Também tem a opção para editar, para compartilhar, para duplicar, para deletar, enfim. Tá bom? E aqui eu tenho uma prévia das questões que fazem parte deste quiz. Muito bem, vamos lá. Quais são as duas opções que nós temos para trabalhar com os alunos? Então, eu tenho uma opção aqui, que é essa primeira, que é para trabalhar ao vivo com os alunos, tá? Se eu clicar em play live, então, nós podemos trabalhar com todos os alunos, tá? Você pode trabalhar, inclusive, na sala de aula presencial, né? Quando tudo isso acabar. Mas esse play live é ao vivo, tá? Então, todos os jogadores participam no mesmo momento. E você tem uma página aqui, tá? Se eu clicar em play live, tem uma página para edição de algumas configurações, quando eu clico em play live, tá? Então, só deixa eu mostrar para vocês, de um modo bem rápido, essas configurações, tá? Então, aqui está tudo em inglês, tá, pessoal? Mas é bem simples, tá? Então, quantas vezes os alunos podem responder? Tá? Então, ilimitado. Aqui tem uma opção que o próprio aplicativo vai dar os nomes para eles. Eu sempre deixo essa opção desmarcada, para que o aluno coloque o seu nome, tá? Tem algumas outras opções importantes. Deixa eu ver aqui. Ah, essas duas opções aqui são muito importantes. Eu sempre deixo elas marcadinhas, tá? Essa daqui é para deixar as questões embaralhadas. E essa aqui é para deixar as alternativas embaralhadas, tá bom? E também, esta opção, para que os alunos possam responder novamente as perguntas que eles erraram. Então, dependendo aí da sua intenção, você pode deixar essa opção desmarcada, tá bom? Ou marcada, se você quiser que os alunos possam retornar as questões incorretas e refazê-las, tá? As outras opções, tá, são bastante interessantes, mas por causa do tempo, tá? Eu não vou comentar sobre elas, tá? Tem algumas opções bem interessantes sobre memes, tá? Isso é bem divertido. Quando o aluno acerta, quando ele erra, ele recebe alguns memes. Mas vamos lá. Como que funciona, então? Se eu clicar aqui em continue, tá? Eu tenho uma aba bem parecida com o Kahoot, aonde os alunos, eles precisam acessar com o aplicativo, e está colocando esse código, tá? Aí eu espero os alunos entrarem e dou um start, tá? Eu também posso estar compartilhando com os alunos, tá? Como nós estamos trabalhando de forma remota, né? Você pode estar compartilhando com os alunos um link, tá? Nesta opção aqui, ó. Você pode estar copiando esse link e estar compartilhando com os alunos pelo WhatsApp, né? Ou pela plataforma que você está utilizando. Tá, e como que funciona para o aluno acessar isso aqui, né? Então, tem essa opção do site de você compartilhar, ou tem a opção do aplicativo. Eu utilizo muito a opção do aplicativo, tá? E eu vou mostrar para vocês também, de uma forma bem rápida, como que o aluno pode estar utilizando, tá? Eu fiz, para trabalhar com as minhas turmas, uma playlist com dois vídeos de orientação de como ele baixar o aplicativo e como ele participar de um quiz, tá? Eu posso, inclusive, compartilhar com vocês o link dessa playlist para vocês poderem trabalhar com os seus alunos. Aí você só manda o link, tá, da playlist. Aí ele vai baixar o aplicativo e ele vai entender como participa do quiz. E você simplesmente vai fornecer para ele aquela senha que está lá no quiz que nós vamos trabalhar com os alunos, tá? Então, vamos lá. Então, aqui está o primeiro vídeo de orientação, tá? Ele vai ter que entrar na loja de aplicativo deles. Eu vou passar um pouquinho para frente, tá? Eu estou explicando aqui, mas eu deixei no mute, tá? Para não atrapalhar a nossa webinar. Então, ele vai digitar o nome, é esse mesmo, quizzes, com dois Zs do final. Se vocês quiserem já baixar no aplicativo, no celular de vocês, aí o aplicativo, tá? Depois que eles baixaram, é só abrir. O aplicativo é bem leve, tá? Ele não ocupa nada de espaço no celular dos alunos. Ele tem o tamanho de uma foto. Depois que os alunos baixaram, essa é a página inicial do aplicativo, tá? E eles vão nessa opção aqui de baixo, que está escrito Enter Code, tá? Quando eles clicam ali, ele vai pedir, então, para colocar o código, tá? Você vai fornecer o código para os alunos, tá? Eu coloquei aqui um código teste para exemplificar para os alunos. Depois que ele colocar o código, o aplicativo vai pedir para ele colocar o nome dele, tá? Então, é interessante eles colocarem o nome completo deles. Muito bem. Então, depois que feito isso, ele tem a opção de digitar Start Game e começar o quiz, tá? Aqui em cima, do ladinho, tem algumas opções. E do lado direito, ele também tem a opção de sair, tá bom? Muito bem. Então, aqui, eu estou mostrando mais ou menos como que funciona. E no final do quiz, ele tem um retorno, tá? Ele tem um feedback, onde ele pode ver quantas questões ele errou, quantas ele acertou, porcentagem de acerto. Ele pode jogar de novo segundo a sua orientação, tá bom? Eu deixei isso bem especificado aqui no vídeo de orientação. Eu vou compartilhar aqui esse link, tá, pessoal? No chat, eu peço que a Shai compartilhe para vocês aí no chat do YouTube. Para quem quiser estar utilizando, poder fazer uso, então, desse material que eu já fiz, né? Para não estar precisando fazer de novo, tá? Vamos lá. Então, eu compartilhei ali. A Shai, daqui a pouquinho, publica aí para vocês no chat. E vamos lá. Quem quiser estar participando aí, quiser ver como é que aparece para os alunos, tá bom? Você pode estar colocando, então, aí, este código no aplicativo de vocês, tá? Vamos ver se alguém entra aí. Vou dar um minuto aí para alguém. Se alguém quiser estar entrando, vamos ver aí se alguém entra. Vamos lá. Um minutinho, que eu tenho só mais um assunto para falar. Não vai dar tempo de mostrar a segunda ferramenta, tá, pessoal? Vamos lá. Tem um delay, né, do tempo que eu estou falando para o que vocês estão escutando. Então, olha, já tem gente que entrou. Muito bem. Vamos lá. Vou dar 30 segundos. Vamos ver se mais alguém vai entrar. Aí eu já vou dar um start, só para nós ver, mais ou menos, como que funciona aqui a página da Play Live. Isso aqui acontece ao vivo com os alunos, tá bom? Então, os alunos vão entrando, vão acessando e já vão participando. Só que eles não participam enquanto eu não der o start, tá? Então, muito bem. Já entraram algumas pessoas, eu vou dar start, tá, pessoal? Desculpa quem não conseguiu acessar, tá? Vamos lá. Start. Ele dá uma contagem regressiva. E começa o quiz. Muito bem. Deixa só eu desligar o som aqui, que está me atrapalhando. Muito bem. Então, eu coloquei três perguntas muito simples, muito fáceis, tá? Aqui já mostra o ranking de todos os alunos, tá? Que estão participando, tá? Mostra a colocação, quem está acertando, quem está na frente, quem está errando e tudo mais, tá? E no finalzinho, nós temos, então, um retorno da ferramenta, né? Sobre quais questões os alunos erraram, quais eles acertaram, quem errou o quê. E eu posso estar dando um feedback para os alunos, um retorno para os alunos, tá bom? Então, muito bem. Então, vamos... Eu vou finalizar o game, tá, pessoal? Finalizado o game. Muito bem. Daí ele mostra o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Aqui embaixo, tá? Você pode dar uma olhadinha nas questões, quem acertou, qual porcentagem dos alunos acertou mais a primeira questão, quem errou a primeira questão, para você verificar qual é a dificuldade dos seus alunos, né? E tudo mais, tá, pessoal? Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou sair, tá, gente? Tem só mais um assunto que eu quero explicar de uma forma bem rápida, tá? Isso é muito interessante para você fazer com seus alunos, que é o seguinte, tá? Vamos lá em teste de novo. Vamos lá. My quizzes, tá? Eu vou pegar aqui o teste, aqui. Muito bem. Então, essa play live é para você jogar ao vivo com seus alunos, tá? Eu já estou encerrando, tá, pessoal? E essa segunda opção é para você marcar uma tarefa com eles, tá? Então, se você clicar aqui, é bem bacana. Você pode colocar uma data final para eles fazerem isso, tá? Tem as mesmas opções para você jogar ao vivo com eles. E se você der um continue, tá? Ele criou uma tarefa, tá bom? Então, isso também é muito válido para você estar fazendo com seus alunos. Criar uma tarefa, tá? Onde que ficam essas tarefas? Fica aqui em reports, tá? Reports. Então, aqui está o código da tarefa. Se eu quiser compartilhar o link com eles, eu posso compartilhar o link. Aqui tem algumas informações de quantos alunos já acessaram esse quiz que eu criei como tarefa agora. Quantas perguntas tem. E muito legal isso aqui, tá? Depois, quando os alunos vão respondendo, eu tenho algumas opções aqui embaixo para verificar quantas questões eles acertaram, quantas eles erraram. E eu tenho uma correção, tá? Automatizada de tudo isso. E indo mais além, eu também posso fazer um download aqui. Se você clicar em download, ele vai fazer uma exportação dos resultados para uma planilha do Excel, tá? E você vai ter os resultados desse quiz aí com todos os alunos. É poder dar um retorno para eles e um feedback para eles, tá? Sobre essas questões que foram feitas com os discentes. Pessoal, o tempo, tá? Já estourou. Queria pedir desculpa se eu não consegui. Deixa eu voltar aqui para mim. Muito bem. Então, gente, não consegui fazer a explanação da segunda ferramenta, tá? O tempo foi muito curto. Bastante assunto. Vocês querem fazer alguma pergunta? Queremos abrir para perguntas agora? Achai. Como que funciona? Não sei se dá para fazer mais por causa do tempo. Luana, tinha uma pergunta ali. Você chegou a ver sobre os alunos, os acessos. A Luana está ouvindo? Sim, estou aqui. Desculpa. Eu tinha mutado o meu áudio, por isso eu não estava explicando vocês. Em relação a esse quiz, consegue compartilhar pelo WhatsApp com os alunos? Para eles responderem? Sim, eu consigo compartilhar pelo WhatsApp, tá? É só mandar o link para eles, tá bom? Ou você pode pedir para que eles baixem o aplicativo seguindo aqueles dois videozinhos que eu mandei. Eles podem baixar o aplicativo e estar usando pelo celular. Ou você pode simplesmente compartilhar o link de acesso com eles, tá bom? Então, para você compartilhar o link de acesso com eles, é bem simples. Você vai lá no quiz que você criou, né? Se você estiver fazendo ao vivo... Vamos colocar aqui em contínuo. Eu vou mostrar de uma forma bem rápida para vocês. Vamos lá. Então, aqui... Estão vendo a minha tela? Sim. Então, aqui tem essa opção aqui, ó. Char, tá? Que é compartilhar em inglês. Então, aqui nessa opçãozinha, você clicando aqui, você pode copiar esse link aqui, tá? E os alunos vão... E está postando isso no WhatsApp para os alunos ou em outra plataforma que você esteja trabalhando. E os alunos vão clicar nesse link e eles já vão ser redirecionados para o quiz. Tá? Ou pedir para que eles baixem o aplicativo e estar inserindo o código, né? Esse código aqui. Tá bom? Para a tarefa, funciona da mesma maneira, tá? Você tem a opção de compartilhamento por link ou pelo código. O quiz dá para usar através do Google Classroom? Sim, tem a opção também. Eu tinha até pensado em mostrar essa opção hoje, mas por causa do tempo não deu. Aqui em classes, tá? Você pode até vincular uma classe, tá? Do Google Classroom. Tá aqui e está postando essas tarefas, como eu mostrei aqui, e está vinculando ao Google Classroom e eles estarem tendo um link lá dentro da plataforma do Google e serem redirecionados para o quiz. Dá para fazer isso. Tem uma última pergunta aqui. Em que pé ficam a privacidade e o resguardo de informações pessoais, como a instalação de tantos aplicativos ou registro de nomes completos nessas plataformas? Então, só você que tiver participação, só o professor, no caso, que criou o quiz, vai ter acesso aos nomes dos estudantes, tá? Então, por exemplo, eu compartilhei um, criei um quiz e deixei ele de forma compartilhada aqui na ferramenta. As pessoas vão poder acessar as pessoas que participaram desse quiz que eu criei? Não, elas vão ter acesso simplesmente ao quiz, tá? Ao material, tá? Então, a ideia desta ferramenta é compartilhar o material, tá? E não informações. Então, não se preocupem com isso, tá? Somente o material que você criou, tá? O quiz que vai ser compartilhado e é esse material que os professores vão ter acesso e vão poder compartilhar e fazer uso desse material. Nesse aplicativo, o resultado, ele não gera um ranking que nem o Kahoot? Sim, gera um ranking, tá? Você pode estar vendo isso lá em Reports, tá bom? Quando você clica aqui, vamos lá, nós fizemos live agora, né? Então, aqui eu tenho todo um retorno, tá? Dos alunos, veja bem, quantas, ó, essa Diana aqui, Polete, ela acertou três questões, tá? Então, aqui em Reports, fica tudo gravadinho, todas as atividades que você fez, se você fez live, que no caso foi ao vivo, né? Ou se você marcou uma tarefa com os alunos. Fica tudo aqui gravado e você pode dar, como eu falei, você pode estar exportando isso para o Excel, tá vendo por questões, tá? Tá fazendo a exportação desses dados todos para o Excel para poder fazer um feedback para os alunos, né? E focar naquelas questões que eles mais erraram. Esse quiz, o aluno, ele pode jogar a hora que ele quiser, ou caso ele tenha uma tarefa, ou somente no horário que está todo mundo logado, que nem o professor compartilhou ali? Então, se eu quiser trabalhar nessa opção aqui da live, play live, os alunos, eles têm que acessar simultaneamente junto comigo. Se eu marcar uma tarefa, até o data final da tarefa, no caso aqui, coloquei aqui para o dia 29 de abril, é essa hora, até esse momento eles poderão acessar. Então, daí não é simultâneo, tá? Então, eu tenho essas duas opções. Eu posso fazer com eles ao vivo, e todos simultaneamente estão participando do quiz, no mesmo momento, ou eu posso estar marcando uma tarefa e cada aluno entra no momento que mais for conveniente. Até a data final, né? E perguntaram qual era a segunda ferramenta que o professor ia comentar. Então, eu ia comentar sobre mais duas ferramentas, que eram o Google Formulários, eu ia falar um pouquinho sobre a opção de você estar fazendo o questionário, ou de estar montando, inclusive, uma aula lá dentro, que tem umas opções muito bacanas, opção de trabalho colaborativo, como a professora Valkyria já mencionou, né? Também ia mostrar. E o Vizia, que é uma junção onde eu posso estar fazendo um questionário mais interativo para os meus alunos, com pontos de interação em um vídeo. Mas não deu tempo. Eu peço desculpa se eu não consegui me organizar muito com o horário, tá? Eu queria um S das perguntas. Muito bem, pessoal. Espero que tenha colaborado aí um pouquinho, tá, pessoal? Eu tive que ser bem rápido, tá? Se a professora Valkyria quiser fazer um comentário agora no final, eu agradeço a todos pela participação, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo, de coração. Isso, é. Só quero finalizar aqui mostrando a tela, né? Agradecer também, muito legal. O quiz sempre envolve mais os alunos, né, prof? Eu acho que é bem interessante. Aí tu só encerra a tua apresentação para eu poder compartilhar a minha. E aí a gente já também faz os agradecimentos finais. Fico muito feliz, honrada, né? Eu e o professor Luiz agradecemos a presença de todos vocês. É muito, muito prazer em estar aqui, em poder compartilhar as ideias. Vou deixar aqui agora o e-mail, né, do professor Luiz, para vocês fazerem as perguntas sobre o quiz, os meus contatos também. Em nome do Senai Santa Catarina, eu agradeço imensamente a presença de todos. Em nome de toda a organização, de toda a equipe, né, para que essa atividade, né, esteja acontecendo, gente. É um povo grande, né, envolvido, tá? É um povo gigante envolvido, né, essa transmissão acontecer nacionalmente. Então, toda a equipe, eu agradeço imensamente a oportunidade. Agradeço o convite também por poder fazer parte dessa série de webinars Educando Online, que o SESI Senai está oferecendo. Já deixo também o convite para vocês. No dia 30, temos mais dois colegas falando nos processos de engajamento dos seus alunos. Como engajar os alunos nesse momento de aulas online, né? Então, do dia 30, se você ainda não fez a sua inscrição, os links estão rolando aí para fazer as inscrições. Peça para quem convidou você, né? Eu entro lá, peça no meu Instagram. Ah, tem um desafio no meu Instagram, gente. Tem várias pessoas que já entraram lá. Está rolando o desafio lá no Instagram. O Instagram está aí na tela. Então, assim, peça. Se você não tem o link de acesso ainda para fazer a inscrição para o dia 30, dia 30. Então, nós temos mais um webinar. Muitíssimo obrigada por você que ficou até aqui. Você que ficou acompanhando a gente. Então, algumas informações importantes, né? Não há necessidade de você mandar um e-mail solicitando o seu certificado. Ele vai ser gerado automaticamente. Eu li também no chat ali que alguns vieram sem a assinatura do diretor. Alguns estão sem cargo horário. Fiquem tranquilos. A gente vai fazer todos os ajustes necessários, tá bom? Não há necessidade de mandar e-mail. A gente vai fazer essa organização e enviar no e-mail de vocês os certificados, ok? Quem tiver alguma outra dúvida, sim, pode entrar em contato. Mas não há necessidade quanto a isso. Os contatos estão aí na tela. Gente, muitíssimo obrigada. Obrigada mais uma vez. Agradeço imensamente a oportunidade. E esperamos você na próxima webinar, no dia 30. Como eu disse, né? Se você não tem o link ainda de acesso, peça pra gente que a gente vai mandar pra você. Ou pra quem convidou você pra estar até aqui. Gente, brigadão. Até o dia 30, então, com mais uma webinar Educando Online do SESI Senai Santa Catarina. Até mais. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.